Se o Start-Stop Jeep Compass 2.0 não funciona, a causa do problema está aqui, olha o que você vê, o carro pôs uma bateria errada, bateria de menor capacidade, entendeu? Bateria de 60, que não é para Start-Stop, bateria dos carros de 72 amperes, entendeu? Então está aí, se está com a Start-Stop Jeep Compass 2.0 sem funcionar, vai lá e troca a bateria, eu coloco a bateria certa, a de 72 para veículos com o Start-Stop. Veja bem, nesse carro aqui colocaram a bateria errada, por isso que o Start-Stop não funciona, beleza? Então fica rápido para vocês aí, está lá sem funcionar, entendeu? Está dando tensão baixa, vai lá, põe a bateria certa. Outro detalhe, ele tem sensor aqui na bateria, ele demora dois dias para reconhecer a bateria nova, beleza? Então, após dois dias, ele faz o reconhecimento e volta a funcionar. Então tá aí, o Start-Stop não funciona, bateria errada, 90% das vezes é isso, beleza? Um grande abraço a vocês aí, tchau, tchau.